Música Primeiro-ministro preocupa o membro do governo Balon, lá tem a colher o lião português. Primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, na tua preocupação e a cerimônia-celebração lorão mundial lião português, nebehalau e inforrepe terça semana. Xanana Hateten, mas que Timor-Leste adopta lião português, a nessa lião oficial, lião nera se que saia o desafio batimoruan será, liu liu o membro do governo Balon, nebehalatene qual lião português. Começamos a discutir na sociedade timorese, em cada distrito, Trabalhar, iniciativa. Como participar? Vem um assessor jurídico português, obrigado, olha, para uma lei feita depois, sobre aprovisionamentos e não sei o quê, e condena, condena as pessoas, os membros do governo, que executaram-se sob uma ordem, sob uma orientação. Por quê? Por quê? Porque os magistrados timoreseis não percebem o português. Isto é a maior friqueza do Estado de Direito Democrático. Chefe de governo Nemos preocupa mais que Timorão Balon, nebea-saio na mestrado e arraileur, na fatem-la domina lião português. A língua é no Parlamento somos uma árvore de Noé. Percebem-me o que é a árvore de Noé? Não, que mereces. A árvore de Noé naqueles tempos antes de Cristo houve terremotos, inundações, havia uma árvore em que pessoas de todo o lado, de todas as línguas iam lá a refugiar-se. Então falavam todas as línguas à árvore de Noé. E o nosso Parlamento é uma árvore de Noé. Fala-se inglês, fala-se preto-guês, não é português, preto-guês. Fala-se atento-guês e não é isanguês. É uma verdadeira árvore de Noé. O nosso Estado ainda é fácil por causa dele. As leis são feitas em português. E os nossos magistrados não dominam o português. Perconstituição no Rtli, nevehaturona e artigo sanulúres cintolo qualia con a balian oficial no nacional e a linha 1 até tem República Democrática Timor-Leste e a balian oficial macteto no português. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gémen. e a balian e a balian